Fala aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo E esse vídeo aqui galera, a gente fez um vídeo de dupando no servidor Cara, ela não põe o servidor easy Eu espero que vocês escutam logo logo, semana que vem eu aproveito trazer vlog, trazer tag, trazer react Mano, então eu só aguardo semana que vem, por enquanto é Minecraft, por enquanto Então maninho, maninho, é o seguinte, se inscreve no canal e só assiste que a gente dupou muito forte nesse servidor E aí 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 E aí